Olá pessoal, aqui é o Ronaldo do canal Mecânico de Usinagem e hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre os parâmetros do software que a gente vai estar usando. Bom, a gente já aprendeu aí na videoaula sobre a parte de estar fazendo referenciamento toda vez que você liga, então você tem que fazer o referenciamento, vamos fazer um referenciamento rápido aqui, a gente desliga o alarme, fecha a porta. Aqui já está clicado para fazer referenciação, referencia o eixo X e o eixo Z também. Você pode clicar nos dois ao mesmo tempo que ele já vai fazer um referenciamento rápido dos dois eixos, às vezes ele dá uma travadinha assim, mas normal, ele vai fazer o referenciamento mesmo assim, ele faz um e já faz o outro na sequência, a única coisa que pode dar uma sumida assim, pode ficar meio estranho, mas tranquilo, ele vai referenciar e já volta ao normal. Referenciou, bota tudo normal aqui, você já abre para estar editando aqui, que é o padrão, padrãozinho, está fechado para edição, você abre para edição. Bom, tranquilo. Então vamos estar falando um pouco mais sobre a interface do nosso software aí. Bom, aqui a gente tem os parâmetros para estar tirando essas coisas aqui do painel, você sabe que a máquina é uma coisa e o painel é outra, ele fica para o lado externo da máquina, mas como é no software aqui ele acaba aparecendo tudo junto. Mas se você quer ver a máquina num panorama melhor, você tem esse primeiro botão aqui, que você tira todo aquele panorama ali do painel. Se você clicar nele de novo, ele volta metade e se você clicar nele mais uma vez, ele volta no total. Bom, por aqui você já deu um conhecimento. Vamos tirar tudo. Botão rolo do meio do mouse, serve para você dar zoom, assim como você tem o zoom aqui também. Você clicou uma vez, ele vem. Você clicou duas, ele vem. Ele vai dando zoom na medida que você quer. Na medida que você quer. Aqui também é zoom. Aqui, você vai estar mexendo mais no 2D dele, você vai estar mexendo, você clica e segura. Você pode arrastar ele para onde você quiser em 2D, para cima, para baixo, para o lado, na vertical. Aqui nesse segundo botãozinho aqui, serve para você rotacionar, ou seja, você consegue estar rotacionando ele no sentido 3D. Você vira ele até de ponta cabeça, se você quiser. Você vira ele de ponta cabeça. Aqui você tem mais um zoom dinâmico. Você aqui também tem uma vista em 2D. Tirando da vista 2D. Cara, minha máquina ficou de ponta cabeça. O que eu faço? Aqui você tem esse próximo botão aqui, onde você consegue dar um reset, voltar tudo ao normal. Bom, você dá um reset, volta da forma que era, da forma que você iniciou a tua máquina, ela volta. O bacana, o que mais tem aqui? Aqui você tem a vista frontal, que é essa vista mesmo que a gente está. Você tem uma vista da direita, ou seja, você olha de trás do contraponto para o lado da placa. Você está aqui na parte do... não nas costas do torno. Você está aqui nos fundos do torno, aqui atrás do contraponto, olhando para a placa. No sentido I, nos E-. Você tem a vista também aqui topográfica, que é olhando a máquina de cima. Aqui a porta está aberta, a porta está fechada aqui. Aqui você vê o contraponto, vamos abrir a porta. Pum. Abrimos a porta aqui, você vê a parte da placa. Automaticamente abriu a porta. Vamos lá ver aqui de novo. O alarme. Olha lá. Soou o alarme. A porta está aberta. Geralmente, pessoal, é só abrir a porta e fechar no torno, na vida real. É só você abrir e fechar de novo aí, que já para referenciamento, já para aquele alarme. O alarme só vai ficar ligado se você apertar alguma coisa no automático aqui para você colocar a máquina para trabalhar. Aí você tem que fechar a porta. Mas, geralmente, quando você faz o referenciamento de máquina ali, para você referenciar, na vida real, é só você fechar e abrir a porta de novo, que já sai o alarme ali. Tá ok? Vamos fechar a porta aqui e voltar de novo nas vistas que a gente estava. A gente estava olhando aqui a vista topográfica, que é a vista de cima da máquina. Deixa eu tirar aqui os ângulos de novo. Você também tem aqui a vista em tela cheia. Ah, eu quero ver tudo em tela cheia aqui. Eu quero botar para operar e ver a máquina operando. Ah, eu não quero mais ficar nessa tela. Eu quero sair. É só apertar S. Apertou S que sai fora. Você tem a parte de mostrar a máquina. Não mostrar a máquina, que é uma coisa bem legal. Essa é uma vista que a gente vai trabalhar muito. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu puxar ela aqui na rotação. Olha lá. Essa é uma vista que a gente vai trabalhar muito. Por quê? Porque a gente vai conseguir ver a ferramenta e nos ir na peça lá. Tirando, a gente vai chegar perto. Vai dar um zoom bem pertinho assim. A gente vai ver a ferramenta trabalhando na peça realmente ali. Então, aqui, você consegue colocar a máquina e tirar a máquina. Entendeu? Aqui, se você coloca a máquina, a porta está na frente. Olha lá. Então, você não consegue ver. Ah, mas dá alarme? Dá alguma coisa? Não. Aqui você tira e não dá alarme nenhum. Pode tirar ali que você não vai ter alarme nenhum ali da máquina. Você só vai tirar mesmo para você ver. É uma melhor forma ali de você estar vendo a máquina trabalhar. Agora, aqui tem a parte de medição, som da máquina, mostrar as coordenadas. Depois eu vou estar mostrando para vocês aí para mostrar as coordenadas aí, as coordenadas que a ferramenta faz. Cavaco, para você ver os cavacos da máquina, para você ver a refrigeração, para você tirar a peça, ver a placa, colocar a peça, mostrar o material em bruto ali, que não foi usinado. Vamos supor que você faz a usinagem e quer ver o material em bruto que você usinou. Você clica aqui e você vai ver. Você faz um furo por dentro ali e quer estar vendo por dentro do furo. Você consegue ver. Você quer ver transparente a ferramenta trabalhando ali no ângulo transparente. Você quer ver... Deixa eu tirar o zoom aqui. Você quer ver... Deixa eu tirar mais o zoom. Você quer ver os números na torre ali. Aqui, você tem a numeração da torre. Onde está cada ferramenta na torre. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar aqui. Você vê toda a numeração aqui da torre. Você vê toda a numeração. Ah, não quero ver. Eu quero tirar. Eu quero ver a torre. Não quero ver a torre. Ah, só tira a torre. Tira a torre. Não quero ver a torre na hora que estiver trabalhando. Aí você vai vendo ali o que você quer fazer. Quero que mostre a ferramenta na hora que está trabalhando. Quero que não mostre. É aqui. No caso, a ferramenta não está ainda. Na próxima videoaula eu vou estar ensinando vocês como colocar a ferramenta. Ele está uma ferramenta para colocar ali. Mostrar o traçado que a ferramenta faz. É aqui. Ah, não quero ver o traçado. Só desplicar. Aqui tem algumas coisas aqui. Uns panorâmicos aqui. Mas é da versão rede do software. Dica. Isso aqui é para o software quando ele está em versão paga. Você tem ele aqui também. Os registros de teste aqui. Na versão rede. A maioria das coisas que você tem aqui, pessoal. Você tem em cima aqui. Na parte teórica. E aqui é a parte mais prática. Aqui que já está os botões rápidos. Os gatilhos rápidos que a gente diz. Aqui é a parte de gravação. Para você gravar. Parar. Os parâmetros. Os ajustes de gravação. Aqui você tem mais algumas coisas aqui também. Como puxar um arquivo. Você quer abrir um arquivo. Salvar. A forma com que você quer salvar o arquivo. Abrir um novo arquivo. O NC. Que é a parte aqui. O código G. Aqui você vai digitando depois na máquina. E vai aparecendo tudo aqui. Você tem os ajustes de parâmetros. Você tem o gerenciador de ferramentas. Para você estar colocando uma ferramenta ali. Editando uma ferramenta para colocar. Os ajustes de parâmetros da peça. Você clicou aqui. É a mesma coisa que você tem aqui. Peça ser usinada. Material em muito giro da peça. Posicionamento. Posicionamento de grampo. Para estar segurando. A forma que está segurando a peça. Você tem aqui. Você tem aqui também. As posições aqui. Olha lá. A peça não pode ser movida. Porque a peça não está ali. Ela não pode ser movida à esquerda. Aqui é posicionamento do grampo interno. Aqui para fechar a porta. Aqui é simulação rápida. Se você quer fazer uma simulação. Antes de você começar a usinar. Você quer simular o que você está fazendo. Ele simula rápido aqui para você. Aqui o que vai ser a usinagem. Desde que tem um programa aqui para ser simulado. Os ajustes rápidos de parâmetros. Então aqui está a peça. Aqui você também tem os ajustes rápidos. Aqui o material bruto. Giro da peça. Ajuste do líquido refrigerante. Isso aqui é bem bacana. Deixa eu voltar aqui na vista. Deixa eu dar um reset aqui. Voltar aqui para vocês verem. Deixa eu colocar a máquina. Coloquei a máquina. Está vendo lá dentro o líquido? Então se você vier aqui. O ajuste de parâmetros. Ajustar o líquido. Você tem a base. Olha lá. Você vai ajustar para mais. Para menos. Olha lá. Você consegue ajustar o braço. Bem bacana. Deixa eu abrir a porta. Olha lá. Abre a porta. Você vai ajustando o ângulo. Para cima. Ah. Quero menos ângulo. É bem bacana. Para você deixar bem o mais real possível. Você tem algumas outras coisas. Tudo que você tem aqui. Pessoal. Você tem aqui também. Você tem aqui também. As operações de máquina. Ajustar o líquido refrigerante. Que é o que a gente está fazendo aqui. São botões rápidos. São gatilhos rápidos. Mas que estão todos em parâmetros aqui. A parte de simulação rápida. A parte de ajuste de ferramenta. O gerenciador de ferramenta. É a mesma coisa aqui. Aqui você tem o gerenciador de ferramentas também. Mas aqui você tem ele mais rápido. Que é uma janela. Onde você vai estar colocando ferramentas na torre. Vou estar mostrando para vocês depois ali. Pessoal. É bem simples de entender. O software é bem simples. Bem dinâmico. Bem fácil de trabalhar. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado. Dessa primeira videoaula. Da interface do software. Mostrando a interface do software. Depois é claro. Vou mostrar mais parâmetros. Que ele pode estar fazendo. Até a nossa próxima videoaula. Valeu. Um abraço.